Mensagem de esperança, com o padre Fábio Nascimento. 11 de abril de 2021. Domingo da Divina Misericórdia. Este domingo foi instituído no calendário litúrgico da igreja por São João Paulo II. Na missa de canonização de uma religiosa polonesa da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, Maria Faustina Kowalska, Santa Faustina, apóstola da Divina Misericórdia. Desde então, o Papa publicou este decreto, onde as comunidades e as paróquias de todo o mundo passaram a celebrar no segundo domingo da Páscoa a festa da Divina Misericórdia. Eis que o bom Cristo revelou à Irmã Faustina. Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da Misericórdia. Neste dia, os sacerdotes devem falar às almas desta minha grande e insondável Misericórdia. Observemos que, naquela revelação, Cristo lhe fez também um outro pedido. Ordenou que ela providenciasse a pintura de uma imagem que lhe retratasse conforme ela enxergava e, sobre os pés de Cristo, daria a inscrição Jesus, eu confio em vós. Essa é, portanto, a imagem que nós conhecemos de Jesus Misericordioso. Mas, vamos refletir um pouco mais sobre esta frase Jesus, eu confio em vós. Esta oração ejaculatória da Igreja, que é tão querida pelo povo de Deus, exprime bem a nossa atitude de entrega, de abandono. Sim, estamos completamente postos nas mãos providentes do Senhor, Ele que é o nosso único Salvador. Só estamos devidamente capacitados para rezarmos esta oração quando alcançamos o conhecimento de que o nosso Deus é um Deus misericordioso. O Deus do amor benigno, que é a fonte constante da conversão, da plena mudança de vida, que continua a alcançar-nos por meio dos gestos de suas mãos estendidas irradiando raios de misericórdia. Por meio desta imagem, concedei muitas graças a todas as almas. Cristo determinou, portanto, que todos aqueles que no primeiro domingo após a Páscoa participarem da celebração da festa da misericórdia em estado de graça, ou seja, ter se confessado, receber a Eucaristia, rezado pelas intenções do Papa, receberão um presente espiritual. É bem verdade que tais indulgências, por conta do coronavírus, ao longo destes dois últimos anos, foram impedidos ao povo de Deus desta maneira de ser praticada. Mas, ainda assim, fica forte em nosso coração a mensagem do bom Deus. Jesus, nós confiamos em Vós. que esta prece possa nos ajudar a professar nossa fé no Cristo misericordioso, que nos mostra as suas chagas gloriosas e o seu sagrado coração. Eis um manucial de luz e de verdade, de amor e de perdão, que nos faz notar que a divina misericórdia é seguramente o dom pascal que a igreja recebe do Cristo vivo e ressuscitado e oferece a todos nós no cotidiano da nossa história. Que Deus abençoe a você e a sua família. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.